Quanto antes você parar de olhar para as coisas que estão explodindo e buscar entender a base da explosão, você vai ter menos incêndio. Eu não vou falar pra você que eu não tenho incêndio, eu tenho um monte de coisa pra resolver. A minha pergunta é, se você for um puta de um solucionador de problema, que tipo de solucionadores que você tá criando? Para de só resolver o problema dos outros. Tem problemas que não são seus, você paga pessoas pra resolver problemas pra você. O teu funcionário, ele vai perguntar pra você como resolve. Ensina ele, não resolve pra ele, senão ele sempre vai depender de você. E aí, a fase da adolescência, ele traz quando você quer ter mais um de você. E quanto mais o dono faz, menos fazem os funcionários. Quanto menos fazem os funcionários, mais o dono se convence de que precisa fazer tudo. E aí entra o tal do faz tudo na comunicação visual. Graças a Deus que o faz tudo surgiu antes de eu ler o livro, né? Senão vocês iam falar que eu descobri o faz tudo por causa do livro, né?